Fala pro Arthur Garcia que aqui no SAMU ninguém gosta dele não, ele é um pau no cu, ninguém gosta dele, você filha da puta Manda essa mensagem aí pros amigos, pros seus amigos aí, o amigo dele, pra ele já ficar sabendo, Franciel Ninguém no SAMU aqui gosta de ser Arthur Garcia não, Franciel, os caras é loucos, fica ainda ligando aqui, pedindo, colocar em grupo ainda, são loucos Ninguém aqui gosta dele, pode falar pra ele, ninguém gosta dele não Falar pra eles e ir pro outro lado da mídia lá, já que só soca o pau em nós, não sabe como que é o nosso serviço, nunca viveu dentro de uma ambulância Pra tá socando o pau em nós, agora vem pedir, que fica ligando, passando, avisando quanto ocorresse, não vai, ninguém aqui gosta dele Tudo bom, negão? Fala pra da Silva ali, Rafael? É? Do SAMU, Rafael? Obrigado, Rafael Obrigado, Rafael Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, quer? Isso aqui é você? É uma controvérsia aqui, é que você sabe que ninguém gosta dele não, ele é um pau e ninguém gosta dele Pera aí, você usou isso aqui ou não? Não, você fala isso aqui ou não, eu quero saber por que você falou isso aqui, você não é corajoso? Fala aqui na minha cara, fala aqui na minha cara Você não é corajoso? A chave tá pra lá de fora aqui, Rafael, pega aqui ó Ô Rafael, a chave tá aqui ó, pega aqui A chave tá lá de fora, pega aqui, cara Aqui ó, pode pegar, tá com medo, cara? É tão corajoso de falar de mim aqui ó, gravando áudio, falando um monte de bobeceira Na hora que eu enfrentei ele aqui, ele correu, trancou na chave, tá aqui ó, ele não trancou, ele só fechou Tá aqui ó, Rafael, deixa ele aqui ó Tá na porta aí, Rafael Tá na porta lá, cadê o Rafael? Ele me ameaçou, cara, eu quis tirar a satisfação com ele agora, ele correu Você tá conseguindo pelo lado do serviço Não, eu só queria saber se ele fosse homem de calar a minha cara, só isso, tá? Então, covarde, vem aqui, cara, seu covarde